Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda A ilusão Nem sei Coragem Pra recomeçar No amor Robagem Pois amor assim Só um Agora é vida Sem razão Porque Tentando orar Eu só receio Você A sua ausência Mais e mais Te invade Pediu amor E devolveu Saudade 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 Pedi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer